olá bem vindos ao canal da mix imóveis vou mostrar essa sala comercial aqui no terceiro andar no dubai offices a metragem valor garantias estão na descrição já conto com o banheiro já conto com ar condicionado instalado recepção estacionamento pronto para o seu negócio quiser visitar apesar de mais informações estamos à disposição